Música Está no ar mais um Antenados na Geral, quero começar agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença Estamos aqui para glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre como a Bíblia Sagrada nos ensina Lembrando até de uma frase de Ângelo Silésio, falando sobre a gratuidade do amor Ele diz que a flor floresce porque floresce, assim o amor né, ele floresce porque floresce Assim somos nós, amamos a Deus porque amamos a Deus, não queremos recompensa, não estamos aqui barganhando com Deus Estamos aqui para aprender a palavra porque o desejamos, porque o queremos Nosso prazer é exaltar a palavra de Deus e ver no centro da vontade de Deus Esse é o programa de hoje, vamos tentar aqui buscar o crescimento espiritual para abençoar muitíssimo a sua vida Você que está aí nos assistindo Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre atos dos apóstolos Já falamos aqui sobre Mateus, Marcos, Lucas, João Chegamos em atos, já abordamos também algumas cartas do apóstolo Paulo A ideia é, quem sabe, esse programa é o 2001 apresentado Vamos chegar e até expor os 66 livros da Bíblia Sagrada Para participar e me ajudar aqui no debate de hoje Eu convido ele que é pastor, bacharel em teologia pela FAECAD Bacharel livre pelo IBADERJ Pós-graduando em teologia do Novo Testamento E escritor pela editora BV Books Ronaldo Gustavo Ronald, Ronald Gustavo Seja muito bem-vindo no Antenados na Geral Eu agradeço, é um privilégio a gente estar aqui hoje, nesse dia Aqui no Antenados na Geral, para a gente falar desse livro Dessa narrativa tão importante do livro de Lucas Para mim vai ser um prazer a gente poder contribuir E para o telespectador poder aprender um pouco mais desse livro tão importante da história da igreja Ele também que é pastor de jovem da primeira igreja Batista em Saquassu E também teólogo Renan Fernandes Bem-vindo ao Antenados Obrigado Pablo, sempre uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado E hoje do lado de amigos que eu não via fazer algum tempo Espero que mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine e nos direcione Para tratarmos assuntos concernentes ao reino Ele também que é pastor e teólogo Max Cassim Bem-vindo ao Antenados Valeu, obrigado aí, mais uma vez Agradecer a produção, agradecer a você, o Pablo E todos os amigos aqui que estão aqui Com certeza vai ser um ótimo debate Vamos aí, parte para esse bate-papo aí Ele também que é teólogo e filósofo Armando Ribeiro Meu amigo, bem-vindo ao Antenados Prazer mais uma vez estar com todo mundo Estar com todos os telespectadores Vamos tocar esse barco Pescadores e telespectadores Tá tudo junto Mistura, mistura Tu marca as questões da televisão O livro de Atos nos mostra o início da igreja primitiva Como o nosso pensamento cristão E a nossa prática de fé Como conhecemos Como conhecemos Hoje Como conhecemos Hoje que iniciou Estou até engasgando aqui Atos também nos mostra Os primeiros passos dos antes Os primeiros passos dos antes discípulos Agora apóstolos Sem o Messias Hoje no Antenados na geral Vamos falar sobre os atos dos apóstolos Que muitos teólogos chamam de atos do Espírito Santo Escrito por Lucas Vamos então começar aqui O nosso bate-papo Quem foi o autor Já foi dito que foi Lucas De atos dos apóstolos E qual foram as suas mensagens principais Vamos começar aqui pelo início Quais foram as mensagens principais De atos dos apóstolos Depois a gente vai falando sobre os principais capítulos E abordar as principais doutrinas Vamos começar aqui pelo Ronald Bem, eu vejo atos dos apóstolos Em algumas grandes e importantes mensagens Para a história da igreja Nós temos ali Grandes visões A gente pode fazer o texto esboçado Em todos os capítulos Mas a gente pode botar ali Em duas de grandes visões Do 1 a 12 a gente pode falar só sobre Pedro Basicamente a gente também pode tratar sobre 12 a 28 Paulo Exatamente, do 13 a 28 só o apóstolo Paulo Então a gente pode falar de 1 a 12 Pedro Ou de 1 a 12 a igreja de Jerusalém Os 12 E do 13 a 28 Paulo e os confins da terra Ou também a gente pode dividir também Capítulo 15 A igreja saindo de dentro do contexto judaico Dizendo que não é necessário ser judeu Para ser cristão Cristianismo é uma coisa Judaísmo é outra Primeiro concílio ali Exatamente Em Atos 17 A grande pregação do apóstolo Paulo Que para mim é a maior pregação da vida dele É quando ele vai em Atenas Ali no Areópago E ele vai tirar a igreja De dentro do conceito pagão Então ele vai dizer Olha, nós saímos de dentro do judaísmo E agora a gente está saindo de dentro Do conceito pagão Então a igreja não é Não é paganismo Então assim Eu vejo sempre Atos dentro dessas mensagens E principalmente Esse convite da narrativa de Lucas Levando a igreja aos confins da terra Sempre empurrando A igreja para sair de Jerusalém Samaria Até os confins da terra Max? Ah, o pastor Ronaldo Já falou essencialmente A essência do livro em si Ele disse bem claro E é um livro histórico Dentro do Novo Testamento É o único livro dentro do Testamento Que pode ser considerado como livro histórico Porque dali que a gente vê a origem da igreja Da onde surge Como surge Por que surge A maneira como vai dando prosseguimento Qual era a visão principal O foco principal Quer dizer que até depois Quando chega lá na frente Uma questão de querer resgatar isso Que acontece a reforma É justamente tentar aproximar mais Chegar mais próximo da igreja Primitiva Justamente por causa dos ensinamentos Que ali está a base de tudo O início da história está bem ali fundada Então se a gente Tentar botar em prática Pelo menos ali 10% 50% Do que a igreja dali era Muita coisa nas igrejas nos dias atuais Mudará e para melhor Com certeza Bom, além disso Que os colegas já falaram e citaram Claro que eu vou legislar em causa própria Eu enxergo também o livro de Atos dos Apóstolos Como a apresentação da missiologia Para a igreja Ele vai apresentar a missão integral O olhar para o homem Como um homem todo Um ser integral Com necessidades espirituais Mas também com necessidades sociais E a igreja primitiva A igreja daquele contexto Era uma igreja extremamente preocupada Com o social Era uma igreja extremamente preocupada Com a igualdade Entre as pessoas A igualdade social Também Além da igualdade espiritual A igualdade social também Então eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos E enxergo isso de maneira muito clara E o sonho Acho que de todos nós Pastores e cristãos É que nós possamos voltar a viver Aquilo que é relatado nos textos Dos capítulos de Atos Como um todo Os primeiros capítulos ali De forma muito Eu acho muito bonito Quando o texto vai dizer No capítulo 2 principalmente Que eles vendiam tudo o que possuíam E repartiam entre si Ou seja, aquele que tinha mais Ele vendia suas propriedades Para que ele pudesse se colocar Em patamar de igualdade Com o seu próprio Isso não é marxismo Isso é cristianismo E existe hoje Essa grande dificuldade De entender o que é marxismo E o que é cristianismo Porque Marx na verdade Foi influenciado pelo evangelho Não foi um evangelho Influenciado por um judeu A gente acaba colocando Marx Acima da obra de Jesus Cristo E Cristo foi o primeiro A promover o comunitarismo Não comunismo Que são duas coisas diferentes Mas Cristo promove o comunitarismo De forma sensacional E a igreja Os discípulos No primeiro momento Entendem isso de forma muito clara E eles praticam Aquilo na igreja primitiva Então O livro de Atos É um livro Extremamente enriquecedor E eu gosto muito De falar sobre esse aspecto Armando Bom Se a gente perceber O livro de Atos Na verdade Como um compêndio Aglutinado Ao evangelho de Lucas A gente consegue A gente consegue Mergulhar mais ainda Na abordagem Dessa igreja Que está sendo apresentada ali De certa forma Você tem uma igreja Que está A princípio Atribulada Com a situação De Jesus Cristo Nós temos um Cristo Que morre E aquela viagem Daquele caminho A Emmaus A conversa Daqueles dois homens Demonstra exatamente Essa desolação A partir daí Com a volta de Cristo Ele vem a responder No início do livro de Atos Um anseio apocalíptico judaico Que ainda existia na igreja Daí as questões relativas A sua volta Se ela seria imediata ou não Então Esse primeiro Esse primeiro atributo Colocado pelo livro de Atos A igreja Demonstra uma igreja Que ainda está tentando Se entender como igreja Uma segunda fase Que é muito interessante Na relação da igreja Com aquilo que é O novo do evangelho É a percepção Da entrada da mulher Como um ente Importante na comunidade Que até então Você identifica isso Nos evangelhos Mas você não identifica Isso com tanta força Assim Em terceiro passo Você entende Uma comunidade Realmente acreditando Que Jesus Cristo Voltaria imediatamente Daí vender tudo Que se tinha E o fato é Que essa igreja Jerusalém Ficará pobre O fato é Que vai fazer então A recorrer As igrejas ricas Como a de Éfeso A possibilidade De poder sobreviver Um outro fato Que é muito importante No livro de Atos É que demonstra Que a igreja Está enfrentando Dois tipos de leões O primeiro leão É o leão político Que é o leão romano Porque a linguagem Cristã É uma linguagem Que determina também Um Messias E um rei E você está vivendo Um período De imperadores romanos Você tem Cláudio Você tem Calígula E você tem Nero Só para citar Três deles Que estão nesse processo Do livro de Atos Que são homens Que são homens Que se autodenominam Imperadores e deuses Então esta questão Será um enfrentamento Muito preocupante Para a igreja Ela vai ser perseguida Por Roma Mas antes disso Toda dispersação A cristã Se dará por uma Perseguição religiosa Que era o poder religioso Do Sinédrio É interessante dizer então Que Paulo Já estava nas mãos de Deus No livro de Atos Quando ele estava Afugentando os cristãos De Jerusalém Não como apóstolo E sim como perseguidor A primeira dispersação Dos cristãos Ela não se dá A partir de uma pregação Do evangelho E sim Da fuga dessas pessoas Para essas cidades Então assim É um texto maravilhoso É um texto Que realmente determina Uma igreja jerusalimita E depois determina Uma igreja que está Olhando para os gentios E é um livro Escrito por um gentio Caso tenha sido Realmente Lucas O autor desse livro Ele é um sírio Ele é um sírio De uma igreja importante Do qual o seu pastor É Barnabé Que é a igreja de Antioquia Que é uma igreja missionária E é por Barnabé Que ele vai conhecer a Paulo É bacana que A introdução do Armando Foi interessante Porque Começa ali mesmo Jesus Mateus 28 Manda todo mundo Ir de por todo mundo Pregar o evangelho A toda a criatura Ele morre Ressuscita E vem Atos ali Com os discípulos Agora vamos lá A igreja primitiva Eu vejo muitas pessoas Dizendo A igreja precisa voltar Ao estilo da igreja primitiva A essência da igreja primitiva Mas como é que era A igreja primitiva em si A liturgia da igreja primitiva Eles eram judeus Provavelmente A liturgia também era judaica Como que a gente pode Interpretar a vivência Da igreja primitiva ali Em Atos dos Apóstolos Bem, se a gente olhar Do ponto de vista Eclesiológico A igreja começa Com 120 Em Atos Então ela termina O dia com 3 mil Então nós temos Dificuldade Como alocar 3 mil pessoas Em um lugar Então o modelo De igreja Que eles vão pegar É um modelo judaico A ideia dos anciãos De uma liderança Antiga De uma liderança Mais experiente Tem alguma influência Romana na estrutura? Não Ali é um modelo De um ponto de vista Completamente judaico Paulo teria Alguma influência Também? Não Ali é um modelo De um ponto de vista Eclesiológico É um ponto de vista Judaico O que o Armando Disse ali Falou muito bem Sobem sua introdução Porque você não tem como Ler o livro de Atos Se você não ler Lucas A teologia lucana É a teologia do caminho Você pegar o capítulo 1 Até falando do caminho de Emmaus Ele está falando sobre caminho Mas que caminho é esse? Ele está apontando para a igreja Em Atos capítulo 9, 2 Que Paulo vai chegar assim E eu estou perseguindo os do caminho E todo o livro de Atos Vai falar sobre esse caminho Então dentro dessa ideia Da ideia da igreja primitiva Eles sabiam que eles estavam Num caminho E eles precisavam se unir Nesse caminho E eles estavam caminhando Para um lugar Dentro da ideia ainda Escatológica apocalíptica Não escatológica histórica Mas apocalíptica Atos capítulo 1, verso 7 Lucas já vai escrever E vai dizer O tempo do pai O pai sabe Porque ele queria desprender A realidade escatológica Do agora Então ele precisaria Descrever a seguinte forma Para a igreja primitiva Olha Nós estamos caminhando Nós precisamos nos unir Precisamos ter tudo em comum Como o Renan disse aqui A respeito da comunidade Vocês estão na vida comunitária Precisamos inserir a mulher como ente E também tem agora Os helênicos Que viriam os gregos Que viriam mais à frente Então é uma igreja multicultural Que precisa ser costurada Então assim A gente fala da forma Da igreja primitiva Pabllo Até de um ideal Um pouco romântico Mas a igreja primitiva Tinha problemas Tanto é que aquele A parte comum Não durou muito tempo Exatamente Então teve muitos problemas Meus amigos aqui Meus irmãos sabem Então foi muito difícil No começo da igreja Começa com 120 E termina com 3 mil Vamos para um break Aí depois Vamos falar um pouquinho Sobre o Pentecoste Esse evento histórico Porque às vezes em canções As pessoas cantam Dizendo Venha como o Pentecoste O que é o Pentecoste? É cumprimento da profecia É evento histórico Pode acontecer de novo Não pode Então vamos falar um pouquinho Sobre o significado do Pentecoste Você que está gostando Assistindo Aí aprendendo um pouquinho Com a gente Sobre atos dos apóstolos Não sai daí Vamos para um break Entre nada Voltar já Já Antenados na geral Está de volta aqui Com muita alegria Falar da palavra de Deus É sempre um motivo De muita alegria E muita satisfação Você que gosta Da palavra de Deus E gosta do Antenados Pode participar Viu? O telefone passa De baixo da sua telinha Você pode salvar No seu Android No seu iPhone Enviar para a gente Aqui uma mensagem de texto Pode sugerir temas Para que possamos abordar Inclusive mandar um vídeo Se você quiser mandar um vídeo No seu WhatsApp Manda para a gente Que eu vou apresentar aqui Para o Brasil Atender as suas dúvidas A gente quer atender as suas dúvidas Então você nos ajude Enviando perguntas Inclusive esse programa Vai para o nosso canal Que temos no YouTube Você vai poder ver Rever Aprender Compartilhar Dar um joinha Queremos a sua participação Temos uma página No Facebook também Onde os melhores momentos Nós colocamos ali Viu? Participe É importante O patrimônio da Boas Novas É você É a sua audiência Pastores Vamos falar aqui A gente ainda não saiu Ali do capítulo 1 e 2 Eu sei que São 28 capítulos São 4 blocos Eu sei que vai ficar difícil Mas do 2 Vamos falar um pouquinho Sobre o Pentecoste Depois a gente passa lá Que no intervalo O Max falou sobre o capítulo 7 Que eu acho que é importante Também ser abordado Depois a gente pode passar Pelo 17 O 15 O concílio E vai embora Vamos pegar pelo menos Os principais pontos aqui Vamos lá Pentecoste O que significa o Pentecoste Por que cumprir o Pentecoste Por que era necessário o Pentecoste Então O Pentecoste é uma festa judaica Festa da colheita É um mandamento Precisava acontecer Porque é uma determinação na Torá E como já foi falado Estávamos reunidos com pessoas Cumpridoras da Torá Os judeus Então eles precisavam cumprir As ordenanças contidas na Torá Mas o mais interessante É que existe um detalhe linguístico No capítulo 2 E que poucas pessoas Conseguem compreender isso Porque essa coisa do Pentecoste Está tão entranhada Dentro da sociedade Essa coisa espiritualizante Que a gente não olha no detalhe Tudo que aconteceu Da manifestação do Espírito Santo Das línguas Da pregação Das 3 mil almas convertidas Ela é posterior ao Pentecoste Não é no dia de Pentecostes Isso é um erro gravíssimo Que a gente comete Vem como em Pentecostes Essa música falou uma bobagem muito grande Porque o dia de Pentecostes Já tinha acabado É ao cumprir-se o Pentecostes Acontece aquilo ali Está claro no capítulo 2 Logo no primeiro verso Se eu não estou equivocado Ao cumprir-se o dia do Pentecostes Começou a acontecer aquelas coisas Então O dia de Pentecostes O Pentecostes Era uma festa judaica Que era a celebração da colheita Era uma festa de gratidão Pela colheita Que Deus havia dado ao povo E a manifestação do Espírito Santo Ela se deu depois Ao dia de Pentecostes Posterior Então Essa questão do Ah, o Pentecostes Ah, o Pentecostes Não tem ligação Foi uma coisa posterior Na verdade Até o conceito de glossolalia Que está inscrito no livro de Atos Ele é diferente daquele Que está inscrito no Ou pelo menos Se demonstra diferente Daquele que Paulo Atribui também o mesmo termo A gente precisa compreender Que o livro de Atos Ele também tem algumas intenções Primeiro Ele quer determinar Aos judeus Que as profecias As profecias oriundas Do Antigo Testamento Elas se cumprem na igreja Elas estão se cumprindo ali Por isso que Pedro Se utiliza Da profecia de Zacarias De Joel Para trazer Para trazer para aquele tempo E Isso também né Também O tempo todo Você vai precisar Inclusive da própria Apocalíptica judaica Não é Existe muito isso Então você está ali Simbolizando aos judeus O seguinte Olha só Tudo aquilo que foi falado Pelos profetas Isso está se confirmando agora Esse é o primeiro ponto Segundo É demonstrar Que aquilo que Jesus As promessas de Jesus Elas também estão se cumprindo Porque ele é o Messias Ele também é o rei A linguagem lucana Também é uma linguagem Muito da abordagem E da abordagem Do reino dos céus Do reino do senhor Da Basileia Da Basileia Então essa aplicabilidade Quer demonstrar Que este reino Que não é um reino Meramente histórico Nem é também Um reino Territorial Ele é um reino Espiritual Mas ele também Ele abdere a todo o cosmo Ele está chegando É a ideia do já E o ainda não Entendeu? Então Quando se ali Detém aquela O fenômeno do espírito Também está se levantando A ação desse espírito santo Na igreja Que espírito é esse? É aquele que capacita O homem a falar de Deus É aquele que capacita O homem a ouvir Das boas novas E se converter Mas é aquele Que também é providente É aquele que está Do lado do preso Como apóstolo Paulo Como Pedro É aquele que tem A capacidade de cegar Os inimigos Ou seja Demonstra a ação Do espírito santo Na igreja Com a qual foi prometida Pelo próprio Cristo Então A Lucas está querendo ali Ou o escritor Porque existe sempre Uma guerra Se foi realmente Lucas Ou se foi um Eu fico com Lucas Eu estou aqui Na igreja No primeiro século Irineu Tentiliano Lucas Até os mais novos Anac De velhos Eu prefiro ir pela linha de Lucas Mas o que ele está preocupado Ele não está Numa linguagem Apenas Para os judeus Ele não está com uma linguagem Apenas Para os gentios Ele está com uma linguagem Para o mundo Acerca do que seria Essa igreja Max Vale ressaltar também No capítulo 2 Ali que realmente Se inicia A era do espírito santo E ali começa Justamente pelos judeus Então Todo aquele evento Ali era como se fosse Tipo assim Um evento marcando Tipo assim Aqui se inicia Uma nova era Então tipo Aqui está começando Aqui agora O que Cristo prometeu Que ele iria Porém não iria Deixar ninguém ófão Então Hoje vocês estão vendo aqui Vocês estão sentindo Vocês estão provando aqui Do que que é O espírito santo O outro consolador O outro igual a ele Então é para deixar marcado ali Por isso Daquele evento Aquela manifestação Que foi até uma das perguntas Será que vai acontecer De novo isto Quer dizer Provavelmente não Porque isso já começou lá É um início E agora É dar só Prosseguimento A vida Mas o início ali Foi para dar aquela Marcada De tipo assim Chegamos nos judeus Daqui a pouco Tanto que o Espírito santo Tanto que o Espírito santo ali É Três coisas Ele vai se dividir Ele vai vir para os judeus Em Atos 2 Ele vai vir para os samaritanos Em Atos 8 E depois ele vai vir para os gentios Na casa de Centurião Cornélio Em Atos 10 E o próprio Atos 2 Ele também está vindo para os gentios Que são aqueles Que são os prosélitos da fé Que alguns inclusive Vai dizer que talvez A igreja de Roma Ou nasceu Em Atos 2 Ou da diáspora Na morte de Estevam Exatamente O grande teólogo Joaquim Jeremias Por mais que ele seja De uma escola de Bultman Mas na teologia do novo testamento Ele fez uma abordagem Na tradução do grego Naquela A famosa passagem Quando Paulo está em Éfeso Ele fala assim Vocês receberam o Espírito Santo Ele diz Não Nós não conhecemos Só que Joaquim Jeremias Ele faz uma abordagem Sensacional Porque ele diz assim Na tradução do grego seria Nós não sabemos Que ele tinha voltado É Porque eles tinham a ideia Que o Espírito Havia se apagado No período de Malaquias O profeta Malaquias Que retorna 100 anos Depois do cativeiro A profecia de Malaquias E eles não sabiam Que o Espírito Havia retornado Exatamente Então a abordagem Do Joaquim Jeremias Eu acho Fantástica Porque assim Ele traz Para dentro do texto A inauguração O enromper Do pneuma Do Espírito Santo Sobre a vida dos homens Como o meu amigo Armando falou A respeito aqui de Joel Maravilha Vamos pular do 2 Antes de chegar no 7 Vamos falar ali um pouquinho Que também é uma dúvida Do povo Ato 5 Que fala ali Na Ananias e Safira Por que que Eles morreram ali De forma fulminante E hoje as coisas Não acontecem daquela Mesma forma Como é que a gente Pode explicar Ato 5 Eu acho o seguinte Pabllo Lembrando que Ato 5 É Vamos lá Ananias e Safira Como é que foi essa história Ato capítulo 1 Cristo e ascensão aos céus Ato capítulo 2 Decida do Espírito Santo Ato capítulo 3 A cura do homem Na porta formosa Ato capítulo 4 É a pregação Que vai expandir Mesmo o evangelho No capítulo 5 Eu vejo isso Como um interrompo Deus parando De se manifestar No poder Para dar uma correção No povo Para o povo entender Que o negócio Não ia de qualquer maneira Então tipo assim Em um Deus se manifesta Deus fala Quer dizer Fala através da pregação Se manifesta através Da cura Desceria do Espírito Santo E o povo pensando Que ia se no alavante Pensou que também Poderia enganar Qualquer pessoa Que ali estava Então tanto é que Quando eles vão chegar Diante de Pedro O Pedro fala Que eles não enganaram A ele Tentaram enganar o Espírito Quer dizer Que é uma coisa Pior ainda Então tipo assim Para dar uma brecada E falar assim Olha Aqui tem ordem Não é bagunça E a princípio Parece uma decisão Tão simples Eles falaram Que iam dar uma contida Depois mudaram Depois falaram Não vou dar tanto Tudo isso não Vou dar uma parte Mas aí é que está Porque a intenção Na realidade do coração Era ganhar o status Diante da sociedade Porque no final Do capítulo 4 Deixa bem claro Que acho que foi Barnabé Não estou lembrado Quem foi Que ofereceu uma oferta E aquilo deu uma evidência A ele Então ele vai naquela Seja de querer apresentar Uma oferta Dizendo que era tudo Isso inclusive Era parte de uma cultura Farisaica Tanto é que Jesus Ele vem quebrando tudo Batendo na galera Porque os fariseus Eles tinham mania De ir para a praça pública Dar oferta E chamavam a atenção Para si Enquanto faziam isso O Max falou Uma coisa interessante A respeito Do capítulo 3 O do chinelo Na teologia do novo testamento Baita obra Do capítulo 3 ao 5 Ele chama isso Da sessão nome Todo o capítulo 3, 4 e 5 Vai falar sobre o nome de Cristo Pedro vai para a Porta Formosa No capítulo 4 Ele vai falar sobre o nome No capítulo 5 Tem a ver exatamente Com isso aí De Deus se manifestando Com uma ideia Que olha Mancharam o meu nome Alguns ainda chamam Isso de manifestação Da lei no tempo da graça Davi recebeu a graça No tempo da lei E Anandia Safira Recebe a lei No tempo da graça E ali já tem igreja Já tem batismo De espírito santo Já tem tudo aquilo ali Então assim Concordo com o Renan Essa ideia da oferta E eles trazem muito Para ser essa ideia Do farisaísmo E eles precisavam Tirar a todo momento Esse contexto Hoje em dia Se as pessoas Fizerem o que Anandia Safira Fez A relevância É diferente Mas existe Esse tipo de colocação Por que não acontece Hoje O que aconteceu Com Anandia Safira Aconteceu com Anandia Safira Entendeu Por algum motivo Expresso por Deus Naquele momento Porque se acontecesse hoje Eu temo muito Sobre o que aconteceria Com a igreja Ia ficar vazia Ia ser um Ia faltar Ia faltar Ia faltar lugar Para botar esse povo Haja cemitério Haja cemitério É perceber que Você está num momento Na igreja E vou aí Tratar apenas Sobre um aspecto histórico Você está num momento Onde A autoridade apostólica Ainda está sendo Conquistada Também Exato Nós também Precisamos sair um pouco Dessa Dessa visão romântica Da igreja Porque A igreja cristã No seu início Ela também foi Ela teve também Pessoas com muitas posses Que não entregaram Posse alguma E que foram cristãs Como Teófilo É Teófilo Que vai bancar A vida de Lucas Lucas está escrevendo O evangelho E escreveu O livro de atos Porque Teófilo Determina Para si mesmo Ser Aquele que estaria Sustentando Lucas Então você A questão não está Voltada ao dinheiro Essa que é a grande questão Quando a gente faz Essa pergunta Por mais que Queiramos dar Um purismo Na pergunta Ela tem a mesma Atenção De trazer A atenção Para uma situação Quando ali Está se abordando Outra Não está se falando De valores Está se falando De transparência De verdade Está se falando De uma constituição De uma igreja Sobre um comportamento Novo Sobre uma ideia nova E está ali também Falando sobre Reino de Deus Nesse próprio processo Você está falando Sobre o reino de Deus Tudo que começa errado Ia acabar errado Então quer dizer Se ele não corrige ali Poderia desencandear Alguma coisa mais para frente Porque tipo assim Porque aquilo ali Foi mais para causar Temor no povo Ananisa e Safira Tem a situação Mais a frente Tem uma situação Repetida com o mago Com relação a Paulo Ele tenta comprar O Espírito Santo São as semelhantes São semelhantes Essas questões Perfeito E você fizer a comparação Da fala de Paulo Nesse momento E da fala de Pedro Com esse momento Você vai ver que tem Uma sintonia Mas aí é o que tem Lucas É a questão de Lucas e Pedro Pedro saiu da prisão Milagrosamente Paulo também saiu Pedro pregou para a multidão Paulo também pregou Pedro pegou para gentio Paulo também tem que pregar também É a questão de mostrar Do quiasmo Fazer o casamento O que Pedro fez O que Paulo fez Porque Lucas vai escrever O evangelho Baseado em Marcos Marcos e a visão de Petrina Então a caneta de Lucas No evangelho de Lucas É uma caneta mais presa Ele está escrevendo a luz Em Atos ele está mais solto Então ele consegue Ir nos dois mundos Pode ser também Botar na questão Tipo assim Prego para os judeus Mas também para os gentios Exatamente Cornélio Isso aí Maravilha Vamos para um break No próximo bloco Vamos falar sobre o capítulo 7 Você que gosta e ama Está aí com o papel Caneta anotando Crescendo na graça No conhecimento Não sai daí Pega só um biscoito Café Volta para cá Que Antenados na geral Volta já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados na geral Falando sobre Atos dos apóstolos Sempre agradecendo Muitíssimo a Deus Pela sua presença Saiba que eu estou Sempre orando Pela sua vida Peço a Deus Que ele te abençoe E te guarde Faça resplandecer O seu rosto sobre ti Que ele tenha misericórdia de ti Que te dê a paz Que assim seja Sobre a sua vida Sobre toda a sua parentela Vamos lá pastores Capítulo 7 Vamos lá É idose homeopática Aqui é carralca Vai chegar até o 28 Mas vamos falar aqui Sobre um pouquinho O que vocês tem a dizer Sobre o capítulo 7 De Atos dos apóstolos Estevão Sendo apedrejado Vendo a glória de Deus Vamos lá Conforme eu tinha falado No break De um dos quadros aí É justamente essa questão Que havia realmente Um conflito muito grande Dentro da igreja Justamente por causa Do judaísmo E eles tentaram entender Que o caminho Não era mais judaísmo O caminho agora Era outro agora Então Estevão ele vai dando Uma pregação em cima disso Ele vem lá de Moisés E vem explicando tudo Até chegar a Cristo Dizendo justamente Olha Nós estamos saindo disso Isso é fora E é a pregação de Estevão Justamente Para tentar se apartar Do judaísmo E aí quando gera Toda a confusão A ira Falam que estão blasfemando E jogam a perna nele E matam E aí uma vez Eu li num livro Não lembro agora qual foi Que ele faz até uma Uma ideia Ele traz uma ideia Legal Que Paulo Ele estava presente Quando Estevão Foi apedrejado Isso Quer dizer E dá-se a entender Que depois Pelo que ele fala Ele puxa essa linha Que Paulo Ele dá continuidade Aquilo que ele ouviu De Estevão pregando Quer dizer Ali onde ele está ali Ele está sendo apedrejado Ele está ali ouvindo Depois Mas na frente Ele começa justamente O que? É bater justamente nesse ponto Não somos mais Do judaísmo Tudo bem Vocês querem seguir a tradição? Tudo bem É com vocês Questão cultural Mas não vai ter influência Nenhuma mais espiritual Mas quem não é judeu Não precisa fazer mais isso E toca o barco pra frente Aí vem ele com a carta de Gálatas E tantas outras cartas Falando justamente Sempre nesse ponto Combatendo os judaísantes Que ainda queriam persistir Costurando véu O grande combate ali Da igreja sempre foi isso Agora do capítulo 7 De Estevão Pela narrativa de Lucas Lucas é assim Ele é seletivo Ele vai pegar alguns personagens Ele vai enromper na história Daqui a pouco não vai tocar mais No caso Ele vai fazer isso com o Filipe Evangelista Depois volta em capítulo 21 Ele é muito seletivo Ali nessa narrativa Ele queria trabalhar Não Estevão Ele queria trabalhar Paulo Porque ele já estava costurando Pra apontar O que seria Paulo Por isso que o texto diz assim Jogaram as vestes Aos pés de um jovem Fariseu Chamado Saulo Estevão tá ali As pessoas de repente Não podem nem entender Mas é quase que um coadjuvante Pra inserção Porque Lucas Ele tá narrando Ele tá começando a inserir Exatamente Ele tá apontando Por isso que ele coloca o quadro Colocando Paulo ali no fundo As vestes Aquela figura Como um voto Minerva Pro apedrejamento No nove Exatamente Ele inserir Paulo Definitivamente na sua narrativa Vamos falar um pouquinho também Sobre a conversão de Paulo Eu assim Indo na mesma linha Dos pensamentos anteriores Eu queria só citar Uma coisa que muito me angustia Às vezes nos parece Que aquela igreja Que está ali começando Ela se acha mesmo Desapartada do judaísmo Não me parece que é isso Que por exemplo Inclusive a própria mensagem De Estevão E também não era Não era esta a aparência Dada aos romanos Mesmo aqueles que vieram Chamar os cristãos De cristãos O que se tinha O que me parece Na ideia Da igreja É demonstrar O judaísmo De um Cristo Que respondeu Às necessidades Desse judaísmo E que desejava Nesse judaísmo Uma modificação Do caráter De ver a vida De ver a forma De lidar com a divindade De ver a forma De tratar com o outro Um Cristo Que aproximou As diferenças Isso é muito importante Na própria linguagem De Estevão E o fechamento Do ciclo Quando do seu apedrejamento Ele repete a fala Do Messias Ele repete a fala Do Senhor Ele repete a fala Do Salvador Ele diz Olha Não impute sobre isso Desculpa alguma Eles não sabem O que fazer É exatamente O mesmo sistema Onde diz o seguinte Ainda existe Uma possibilidade De remissão De tudo aquilo Que está acontecendo Paulo Ele faz parte Também Desse tipo De integração Você perguntou No primeiro No primeiro Quadro Bloco Sobre se Paulo Tinha alguma influência Romana Ele era romano Ele tinha cidadania romana Por quê? Porque ele precisava E ele tinha uma cultura Da política romana Entendimento Da lex romana E ele se utiliza disso Ele se instrumentaliza Ele é um judeu da diáspora Do período interbíblico Mas ele nasceu em Tarso Exatamente Cidade universitária E vai ficar em Tarso Durante mais sete anos Depois da sua conversão Exatamente É Barnabé que vai chamá-lo Para depois juntos O da retórica de Paulo É da escola filosófica cínica Você tem um cara preparado Eu gosto muito Daquela abordagem Do pastor Cláudio Duarte Sobre Cristo Que desce Para falar com Paulo Dizendo Olha só está dando Alguns problemas Aqui na igreja Então eu estou precisando De alguém novo Que tem uma visão Quer dizer Paulo foi alguém aí Aí de novo Voltando a visão de Lucas É como se Paulo Tivesse sido um cara Realmente preparado Justamente para quê? Para a pregação do evangelho Para o resto do mundo Porque ele tinha Essa aplicabilidade cidadã E a proteção cidadã Ele tinha a visão teológica Ele tinha o compêndio teológico farisaico E ele tinha o conhecimento Da filosofia e do pensamento Daquela época Essa ideia Da conversão de Paulo Me parece A demonstração de uma igreja Que está preparada Para enfrentar o mundo Ele precisava de um pensador Exatamente Porque os evangelhos Só foram escritos Depois que Paulo escreve Exatamente Porque eles tinham a revelação Eles têm a metafísica Mas eles precisavam descrever Como se relacionar Com esse sagrado Como explicar isso Aí vem Paulo Renan Agora esse apostolado de Paulo Que foi muito duvidoso Muito criticado Por várias cartas ali Ele sofreu muito ali Foi chamado de tagarela De falso apóstolo Essa foi visão Ou foi aparição Como é que a gente pode definir O que aconteceu ali Em Atos 9 Então Eu entendo como uma Aí ó Joguei essa bomba No peito dele Aí Boa sorte Mas tem os universitários Para ajudar Isso é um risco Muito grande Responder Mas eu acho que Independente De se foi visão Ou se foi aparição Eu acho que o mais importante Foi a mensagem Deixada para ele Nossa aí bonita Agora pela tangente Vou entrar em polêmica Teológica Nada Mas eu acho que Verdadeiramente falando Eu acho que o independente O alvo da mensagem O ponto cerne da mensagem É o encontro Que ele tem com Cristo É Cristo concedendo a ele O ministério apostólico Eu acho que esse É o principal Alvo da mensagem E Cristo ali Ele está mostrando O que contraria Inclusive a nossa Compreensão E nossa concepção É que quem deu Quem iniciou o ministério apostólico Foi ele mesmo Ele era o primeiro Mensageiro enviado E a gente gosta muito De dizer Ah o ministério apostólico Não existe mais Ele já acabou Porque de fato O requisito Para se ser Um apóstolo É ter visto O ministério de Cristo Acontecer Esse é o requisito Que nós conhecemos No entanto A gente coloca Essa possibilidade Essa responsabilidade Dentro da mão dos homens Então De Cristo começou O ministério apostólico Ele foi o primeiro apóstolo E só ele pode encerrar Aquilo que ele começou A própria palavra de Deus Fala que ele abre portas Que ninguém fecha E fecha portas Que ninguém abre Então somente ele Pode fechar essa porta E eu entendo O chamado apostólico De Paulo Dessa forma Porque assim como nós Questionamos hoje O ministério apostólico Ele também foi questionado O pessoal também Os teólogos Os especialistas Caíam em cima dele Então eu entendo Que é uma mensagem De Cristo dizendo Eu chamo Eu chamo como eu quero Quando eu quero E a hora que eu quero E principalmente Da maneira que eu achar Mais adequada Eu sempre cito Essa passagem E aí é uma visão pessoal Não é uma visão teológica Não é nada disso A gente falou sobre caminho E eu sempre entendo Essa passagem Demonstrando que o caminho Era o mesmo A mensagem que muda Porque Paulo está indo Para Damasco Como um elemento da morte Um elemento em nome de Deus Isso aí Ele A transformação que se dá Nesse caminho Faz com que Paulo Seja agora um elemento de vida Também em nome de Deus Então É É um espírito É a capacidade De Deus De transformar Aquilo que é impossível Se transformar Não podemos esquecer Que a mensagem Do evangelho Ela chegou a Roma Ela chega a Roma E ela não chega Apenas aos pobres de Roma Ela chega Na elite romana E isso amedronta Os imperadores E Paraneros Foi terrível O fogo O incêndio Da cidade de Roma Ele foi planejado Justamente Para dar auto glória A Nero E depois que ele se percebeu Naquilo que ele fez Ele imputa a culpa em quem? Naqueles que para ele Eram mais complicados Os judeus Porque só falavam De guerra Isso é a fala dele Os judeus Que só falavam De guerra E os cristãos Que só falavam De amor Então as linguagens São diferentes Dentro dessa realidade Do encontro de Paulo Isso mudou O encontro dele em Damasco Cunhou uma imagem Do Cristo na cabeça dele Que nas epístolas Fica muito bem visto Você não vê pregação de Paulo Falando sobre o Cristo da carne Não existe essa pregação Nós pregamos muito Cristo na carne Cristo de milagre Cristo dos encontros A pregação de Paulo É do Cristo ressurreto Daquele que venceu a morte Pós-morte Então toda pregação de Paulo Vai ser exata Esse encontro dele no caminho Muda completamente A história de Paulo Então ele faz essa defesa Do apostolado Renan Baseado na visão Que ele vê Aí você lê Coríntios Porque eu recebi do Senhor As credenciais Então é uma coisa assim Quais são as credenciais Que a gente pode Porque hoje Muitas pessoas Se intitulam apóstolos Há uma diferença A gente vai fazer os três programas Para falar sobre isso Porque assim Essa questão de apóstolo Eu tenho assim O meu ponto de vista Para mim apóstolo Ele tem que ter Andado com Cristo Ele tem que ter visto Cristo Ele tem que seguir Toda aquela O ideal Que o evangelho vai trazer Que atos dos apóstolos Ele vai trazer E dá uma ideia de apóstolo Como se fosse um termo Acima de todos os termos Esquecendo-se que Judas Foi apóstolo Exatamente E assim Na nossa tradução Por exemplo Apóstolo É uma ideia grega É enviado É um mensageiro Só que em latim É missionário É a mesma coisa Só que pra gente Não é fulano e apóstolo O problema é que a gente Converteu O termo etimológico De servo Porque o apóstolo Ele é um servo É um servo A gente converteu O significado etimológico Da palavra Para hierarquia É como se fosse uma pracarga Exatamente É o último livro da patente É o general A gente gosta disso O apóstolo virou general Paulo quando começa a romana Ele começa Eu Paulo Servo do Senhor Chamado Para ser apóstolo Ele começa De baixo para cima Exatamente Então assim O termo A defesa do apostolado De Paulo Vai muito em cima Armando Max Da revelação dele Em Damasco Ele sempre Ele se amarra Se prende a revelação Em Damasco Porque foi um Cristo Ressurreto Todos os outros Tiveram aquele contato Armando Com Cristo na carne Claro Então é que ele fala Que ele se considera Como se fosse um filho Nascido Pós É verdade Pós tempo Depois de todos Ele foi aquele que nasceu Eu particularmente É a visão minha Por causa de cair de pau em mim Mas eu particularmente Eu acho Eu acho Isso é uma questão de Penso eu De acordo com o que a gente Digo eu não sei Sendo bem claro isso Não é doutrina Sendo bem claro Ponto de vista meu Penso eu Que Paulo Ele era o décimo terceiro apóstolo E não Matias Eu penso dessa forma Porque Em momento nenhum ali Houve-se Deus manifestar Falando que tinha que preencher Havia uma profecia Só que quem parte Da atitude É Pedro E ele fala Temos que preencher a vaga aqui E aí escolhe Joga no sorteio Aquela coisa toda E escolhe E cai Matias Só que Depois você vai ver Como surge o Paulo Você vê que Eu acho que O encaixe perfeito ali Seria mais a aposta do Paulo Do que o próprio Matias Porque não foi chamado Por homens E Paulo deixou isso bem claro Ele não foi selecionado Por homens Exatamente Ele foi chamado Diretamente por Cristo Tanto é Conforme o pastor Ronald Que deixou bem claro O que eu recebi Do Senhor O que ele recebeu Direto de Cristo É o que ele ensinava Transmitia E também Não precisa nem entrar Muito em mérito A questão de Paulo Teologia sistemática toda É fundada Através dele Muito bem Olha isso Chegamos no capítulo 10 Mas vamos precisar Para um break Ainda tem mais de 18 Que eu não sei Como é que a gente Vai fazer isso aqui hoje Mas vamos tentar Fazer um breve resumo De repente cada um Fala alguma coisa Para a gente chegar lá Você que está aí Olha só Vamos fazer um resumão No capítulo No quarto Já estou em capítulo Aqui no quarto bloco Não saia daí Anteirados Voltar já Já Anteirados Na geral Está de volta Aqui para o quarto E último bloco Fazendo um grande resumão Aqui do capítulo 10 Ao 28 Vamos lá Então para a gente ganhar tempo 10 Pedro Prega na casa de Cornélio O Espírito Santo Desce ali O que significa isso? Isso também é cumprimento Da profecia histórica De que Deus estava Alcançando os gentios Como é que a gente pode entender Esse capítulo 10 Que também é muito importante Em Atos dos Apóstolos? Olha Eu vejo Uma coisa especial No texto de Atos Uma das coisas especiais Que eu enxergo no texto de Atos É porque existia Toda essa preocupação E todo esse cuidado Em demonstrar Que Deus Ele já não era Mais exclusividade De um povo Porque todo mundo Que estava ali Inclusive Judeus Gentios Samaritanos Todos sabiam Era de conhecimento De todos Que Deus era um Deus exclusivo Toda a temática Do Antigo Testamento Mostra um Deus exclusivo De Israel Era um Deus único Era um Deus único Era um Deus de um povo só Era o Deus de Israel Não era Deus das nações E a manifestação Do Espírito Santo Ela vem para colocar Todo mundo em patamar De igualdade É Deus dizendo Olha só Acabou Acabou esse negócio De Deus de Israel Acabou esse negócio De Deus exclusivo De um povo Deus agora Para todo aquele Que crê Todo aquele Que crê no filho Tem o pai E o Espírito Santo Ele vem E ele é manifesto Os judeus Os samaritanos E ele vai concluir Nos gentios É Atos 1-8 Com essa Exatamente O cumprimento de Atos 1-8 Recebereis virtude Poder do Espírito Santo Para serem minhas testemunhas De Jerusalém Judeia Samaria Até os confins da terra Boa Para a gente correr o 28 Aquelas línguas Pula do 10-28 Que línguas eram aquelas ali Que foram a mesma de Atos Assim No texto bíblico Dá a entender Foi a mesma de Atos A Atos foi uma língua normal Que não é a mesma de Coríntios Não é a mesma de Coríntios Foi uma língua normal Porque a Bíblia fala Que os que estavam ali ao redor Entenderam Houve a manifestação do Espírito Ali através da vida dos judeus Dos 120 que ali estavam Para eles manifestarem A glória de Deus Só que eles manifestaram A glória de Deus Através das línguas Dos outros povos Que ali estavam Tanto é que Quando acontece isso Na casa de Cornélio Pedro pega Cornélio Leva até Jerusalém E fala Olha, aconteceu com eles O mesmo Que aconteceu conosco Mesmo coisa que aconteceu conosco Lá em Jerusalém Aconteceu com eles lá Querendo deixar bem claro o seguinte O Espírito Santo Se manifestou em nós, judeus E agora também está se manifestando Nos gentios Imagina o choque Que isso não causou Da mesma forma Como aconteceu conosco Os judeus Está acontecendo com eles Deixando bem claro o seguinte Olha, tanto é que Pedro, ele não quer ir Pregar na casa de Cornélio E ele ainda fala assim Não é muito bom Um judeu Pregar na casa de um gentio Isso aí Então, quer dizer Quando isso tudo acontece É como se ele Desabasse nele E ele leva para os outros E fala Olha, realmente Os gentios estão Recebendo o que a gente recebeu Entraram juntos É uma mensagem E Atos 15 Qual foi a importância Daquele concílio A problemática do concílio O que estava acontecendo Naquela igreja ali Eu acho que A grande ideal Foi tirar a igreja De dentro do mundo judaico Foi arrancar A gente lá de dentro Porque Era apenas um grupo Dentro do judaísmo Porque se a gente Continua lá A gente Provavelmente Seria uma seita Dentro do pensamento judaico Como é acabar lá Acabar lá Então A gente seria Uma ramificação Então a importância De sentar No concílio A gente Galatas Ele foi escrito Primeiro que o concílio É por isso que Paulo não cita o concílio Mas você já vê problemas Seríssimos Terríveis Seríssimos Ali na epístola de Galatas Alguns comentaristas Vão defender Que Paulo Sai de Galatas Escrevendo E vai se encontrar No concílio Eu acho que No meu ponto de vista Creio que todos os meus colegas Vão concordar Que se a gente não senta ali Para resolver A gente teria um grande problema Estaria todo mundo de equipar Guardando o sábado Circuncidado Circuncidado Não E Se vocês pararem Para perceber O trecho Da descrição Da Da forma Do diálogo Não me parece Que tenha sido Paulo tenha sido Tão amável Com certeza Não foi Ele teria sido Extremamente forte Porque ele estava Na verdade Discutindo com duas pessoas Importantíssimas A primeira Era o irmão do Cristo Isso aí E a segunda Era o apóstolo Pedro Ele tinha que fazer a polemia Ele tinha que fazer uma polemia Uma defesa É o mesmo Paulo Que defendeu O cristianismo Ou defendeu O Jesus Cristo Diante dos fariseus E diante dos sacerdotes É o mesmo Paulo Que está defendendo O risco Da igreja Se transformar Na mesma coisa Porque Essa ideia Purista Nas relações Era uma ideia Que está sendo rompida Não apenas Com a questão De Pedro Mas se você Perceber Em cada elemento O número De personagens No livro De atos Apósticos Que eles não tem Nenhuma relação Com o judaísmo E esses personagens São importantíssimos Em todo O contexto histórico Da formação Da igreja Agora a vontade De Cristo Não é Uma unidade Não é Uma união Entre o seu povo Por que Que essa divisão Porque hoje em dia Ainda tem A gente sabe Que tem muitas igrejas Muitas igrejas Judaicas Messianicas Muita gente Crendo em Cristo Muitos judeus Crendo em Cristo E muitos Gentios Também se tornando Querendo se tornar judeus Por causa dessa Influência Que está no nosso meio Muito grande Eu sei que existe O equívoco Das pessoas trazerem Arca para meio do culto Isso aí Já é um exagero Mas assim A aliança A união Desse povo É claro que a gente Não tem que Costurar o véu Nem adaptar A cultura judaica A cultura deles Mas como é que Deve ocorrer Essa unidade Entre o judeu Convertido a Jesus E o gentil Também convertido a Jesus Porque assim A gente confunde muito O judaísmo Religião Com o judeu Descendente da tribo De Judá Do cativeiro Babilônico Quando termina Ali o cativeiro A gente só tem Duas tribos Benjamin e Judá Que termina Então há os judeus Descendentes de Judá Mas também há o judaísmo Da religião É porque a religião E o comportamento Do povo Está muito entranhado Está muito É muito firme Então você quase Não consegue Ver diferença Essa questão Essa questão da aliança A gente tem que ver Com muito cuidado O que estava acontecendo E o que acontece Acontece o chamado Proselitismo Trazendo o ideal judaico E querendo Colocar dentro da pessoa Não, você tem que fazer isso Em Atos 15 Foi exatamente isso Paulo quis tirar O proselitismo Não, a gente não pode Levar mensagem Para o camarada lá Dizer que Ele tem que ser circuncidado Essa foi a grande discussão Tem que ver a aliança Tirando a centralidade de Cristo Cristo não é o suficiente Exatamente Por isso que ele falou Um só batismo Porque o judeu era assim O mikvah Ele se batizava várias vezes Aí Paulo Não, agora não Agora acabou É um só batismo Acabou Você se batizou e pronto Em Gálatas Ele também fala sobre A crítica da obra da lei Que também é totalmente diferente Da lei O que significa a obra da lei Ali em Gálatas Quando ele fala Faz a crítica Porque havia essa inserção Havia essa inclusão Desse povo trazendo O judaísmo Para dentro da igreja E ele fala da obra da lei Como é que a gente pode Entender isso Porque os judeus Daquela época Valorizavam muito as obras da lei A perspectiva que Paulo Está falando É numa perspectiva De mostrar que a obra Ela não é mais uma obra humana Ela é uma obra divina Ela é uma obra vertical De cima para baixo É graça Que a lei Ela não tem poder Para transformar Ela não tem poder Para salvar E ele vai falar isso Em quase todas as suas cartas Ela foi a tutora da graça Em quase todas as cartas Paulo vai falar sobre isso Ele começa no capítulo 1 De Romanos Falando sobre isso Dizendo sobre A decadência Da lei Que a lei Ela não era mais suficiente Então A preocupação de Paulo Era justamente isso E uma coisa Que acontecia constantemente Que já foi falado aqui Era isso A graça A graça deixa de ser suficiente E aí começa a se trazer Elementos culturais Do judaísmo O que não era nem tão Escandaloso Assim Haja visto A maioria dos membros Daquela igreja primitiva Serem judeus Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês Olha aí O reggae Pediu tanto Armando no intervalo Opa Opa O último capítulo A gente continua escrevendo A gente continua Vai ter Pronto Atos 29 A gente vai continuar escrevendo Com o nosso testemunho Beijo grande Obrigado Brasil Até a próxima Porque eu Sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz